Pera aí, tivemos impedimento, o bandeirinha levantou a bandeira, parou, opa, parou o sinal, voltou pronto, voltou o sinal Flavinho, voltou, foi o impedimento, eu chamei o VAR aqui Flavinho, não deu pra entender o nome do jogador Flavinho, eu tive que chamar o VAR Flavinho, o jogador que, aí tu, entendeu? Hoje ele levou uma verdadeira goleada, viu Erli, mas foi da polícia, hoje quem fez o gol foi a polícia militar, porque durante rondas, hoje pela manhã, na comunidade Timbó, aqui em João Pessoa, os policiais militares se depararam com este jovem, identificado como Vitor, que aqui na delegacia disse que teria sido jogador de três importantes times aqui da Paraíba, eu não vou dizer o nome dos times, pra não envolver esses times aqui, aqui do estado, mas o fato é que ele se identificou como um jogador, teria sido jogador desses times e com ele a polícia encontrou três, como a gente chama de cinquentinhas, são três bolotas de maconha que estavam em poder desse jovem, que disse que seria para consumo, ele foi trazido aqui para a delegacia de flagrantes na central de polícia, alegou que realmente a droga seria para o próprio consumo, não tinha antecedentes criminais, não tinha passagem pela polícia e por esse motivo, por esse motivo, ele acabou sendo liberado, mas, tá aí né, ficou com esse histórico na ficha dele, o jovem que disse ser, ter sido jogador de três importantes times, que na verdade, levou uma grande goleada da polícia hoje, passou por essa situação aqui na central de polícia, tá aí a imagem dele, de Costa e a droga que foi apreendida com esse jovem. Falei, Flavinho, deu pra entender né, vai, liberado estáis, não fazeis mais, pra cá não voltais né, olha aí, é, 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 desse jeito aí, jogador de, tem, 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 é, qual é o jogador, Júlio Sérgio, tu que acompanha, tu conhece, que tem um cabelo desse, hein Júlio, hein, que tem um cabelo assim, era, como era o nome é, qual era aquele jogador que tinha um cabelo assim, hein, vocês sabem, vocês sabem, vocês sabem, o povo sabe, o povo sabe, o povo sabe, não sei não, seu velho, ó, ele é alguém, eu ia perguntar aqui, mas não vou perguntar não, porque eu já vim pra cá.